Opa gente, bom dia, eu se chamo Conrado, estou fazendo esse vídeo aqui pessoal, é a forma que nós estamos sendo lesados no nosso estado, eu estou aqui entre a natividade e a raias, olha a forma que o pessoal está fazendo com asfalto gente, olha aqui, eles estão escavando, olha a forma que tem esse asfalto e eles estão escavando, olha, o asfalto está perfeito, olha a máquina cavando aqui gente, olha, a máquina está cavando o asfalto, o asfalto está zero, olha esse asfalto gente, olha o que a máquina está fazendo, olha, estou conversando com o operador aqui e ele está ciente da forma que está fazendo, olha, a máquina cavando aqui, olha gente Esse aqui é nosso dinheiro gente, que está indo embora, olha, o operador apenas está cumprindo o trabalho dele, olha, está cavando o asfalto para poder viver para esses ladrões, olha, a máquina Olha o jeito que está o asfalto gente, perfeito, olha, eles estão cavando, olha Isso aqui a gente está fazendo isso aqui gente, para vocês se alertar e pensar duas vezes em voltar nesses ladrões que vêm cabando com o nosso país, destruindo tudo Olha aqui, olha o asfalto, olha o jeito que está aqui, olha, sendo cavado Enquanto o monte estão morrendo aí nos hospitais aí precisando de verba, eles estão aí caçando medo de investir em asfalto que não tem necessidade Então um abraço gente